A Volkswagen Caminhões e Únibus começou a produzir a linha de caminhões 2023 com motorização Euro 6. Para atender a oitava etapa da legislação brasileira de emissões de poluentes para veículos pesados, o Procon V P8, que entra em vigor em janeiro, a empresa informou que investiu R$ 1 bilhão, ou metade do programa de R$ 2 bilhões previsto para o período de 2021 a 2025 para desenvolver 30 novos modelos e versões que começam a ser vendidos na FENATRAN em novembro por preços de 15% a 20% mais altos que o da linha atual Euro 5. Ricardo Aluxo, vice-presidente de vendas e marketing, avaliou que os aumentos da nova linha de caminhões Euro 6 não deverão ter grande impacto no volume de vendas de 2023. Cortes indicou que tem a mesma expectativa da Associação dos Fabricantes de Veículos, a Anfave, para o mercado de caminhões este ano, que deve crescer apenas 2% sobre 2021, para algo em torno de 120 mil unidades. A nova linha de caminhões Volkswagen é equipada com motores diesel Euro 6 Man D08 e D26, produzidos sob encomenda no Brasil pela MWM em São Paulo, e os demais motores são fornecidos pela Cummings em Guarulhos, São Paulo. Conforme contou o vice-presidente da Engenharia, Ricardo Chaves, ao contrário do que aconteceu na Europa, onde motores Euro 6 perderam potência com relação aos Euro 5, no Brasil foi possível aumentar de 10 a 40 cavalos, dependendo do modelo. Os motores Cummings, que equipam a linha de veículos, os leves e médios delivery, acima de 9 toneladas, por exemplo, aumentaram a potência de 160 para 180 cavalos. No topo de gama, os motores Man D26, dos extra-pesados, Betteor, subiram de 460 para 480 cavalos e de 520 para 530 cavalos. A nova geração de veículos também conta com pacotes de sistemas de segurança ativa, incluindo controle eletrônico de estabilidade e tração, assistência de partida em rampa, novos freios com antitravamentos ABS e distribuição de frenagem EBD, que reduziram em 7% a distância de frenagem média. Segundo o Chaves, já está no horizonte a adoção do ACC, controle de velocidade adaptativo em relação ao veículo da frente e frenagem automática de emergência. Segundo a Volkswagen Caminhões, o desenvolvimento da nova linha Euro 6 consumiu mais de 6 milhões de quilômetros de testes de rodagem com 100 veículos. Os projetos foram todos executados no Brasil, no Centro de Engenharia instalado no Complexo Industrial de Resende, no Rio de Janeiro, que abriga mais de 500 engenheiros e técnicos.